Estamos aqui com a participação do Dr. Pablo Sebastião Velho, médico infectologista, professor também na área da medicina, na área de infectologia, e hoje participa do nosso programa para dar algumas informações sobre o que acontece no dia de consultório, né? Esse que é o nosso objetivo. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado pelo convite, velho. Eu estava conversando aqui com o Dr. Pablo, a primeira coisa que eu perguntei é se ele morava aqui em Balneário, Itajaí, ele disse que ele está sempre. Eu perguntei para ele onde ele morava, se é Balneário, Itajaí, ele disse que mora em Navegantes, legal. Fazia tempo que ninguém de Navegantes me visitava. Obrigada, doutor. Muito obrigado. Mas atua em Balneário? Atua em Balneário e também na Univalhe, né? Também dá aula no curso de Medicina. Isso, para a Faculdade de Medicina. Bastante procurado o curso de Medicina aqui da Univalhe? Bastante, bastante. A procura para o curso de Medicina em geral é muito grande, né? E nós temos um curso que, apesar da classificação recente dele não ter sido muito boa a partir do MEC, em virtude de algumas modificações dos critérios para esse cálculo da nota, a gente tem um curso que é bastante qualificado, com professores muito interessados em formar bons médicos. Maravilha. E você entra na área da infectologia, que normalmente a pessoa, o aluno, ele vai ter a sua matéria, então, lá pelo quinto período. É. Nesse currículo atual que nós temos, ele tem a parte teórica inicial, que ocorre no quinto período, e depois nós temos um ambulatório prático no décimo período. O que que estuda a infectologia? O que que atua? Qual é a área da medicina em si, assim? A infectologia abrange todas as doenças infecciosas e parasitárias. Tudo que tem vírus, bactéria? Protozoários, os parasitas, verminoses, tudo isso entra dentro do nosso campo de atuação. Mas a nossa linha de frente de atuação, hoje, ela acontece em HIV AIDS, hepatites virais, tuberculose e as DSTs. Tudo a gente tem demais. Tudo demais. Tudo a gente tem demais. Infelizmente, nesta região, nós temos uma prevalência altíssima dessas doenças. É, há um tempo atrás, assim, a tuberculose era algo que, meu Deus, né, matava mesmo. Isso na Europa, em todos os lugares do mundo. Parece que depois deu uma coordenada, mas a tuberculose, ela continua tendo essa... Tem o tratamento, mas, assim, ela continua sendo bastante perigosa e acontecendo com frequência, doutor? Infelizmente, sim. Em virtude, algumas vezes, do atraso do diagnóstico, a pessoa levar muito tempo até ter o seu diagnóstico e aí, sim, iniciar o tratamento, a gente pode ter uma gravidade muito grande. Isso aconteceu mais depois do advento da AIDS, né? Com a HIV... Teve retorno. Retornaram essas doenças. Doutor, a AIDS, assim como a hepatite, assim como outras doenças, na maioria das vezes, a gente não percebe logo de início, né? É isso. Que a gente está com esse monstrinho, com esse vírus, com essa bactéria matando a gente. E tem umas, inclusive, doenças que nem... Tem, por exemplo, tem uma hepatite que deixa a pessoa verde, né, amarelo, né? Super visível, mas tem um tipo de hepatite que diz que não aparece nada. Então, eu imagino que seja, assim, bastante significativa essa condição de conseguir fazer esse diagnóstico precoce, né? Hoje, nós já temos disseminado nos municípios o teste rápido. No teste rápido, a pessoa, em menos de 30 minutos, ela tem o seu diagnóstico. Esse teste rápido é válido para o HIV, a hepatite B, a hepatite C e a sífilis. Então, se a pessoa tem uma suspeita, algum evento epidemiológico, onde ela possa ter se contaminado com alguma dessas doenças, que vá ao CTA, que vá buscar a unidade de saúde para fazer o exame. Em 30 minutos sai o resultado. Sai o resultado. É impressionante. Hoje, a gente consegue ter uma abrangência muito maior para diagnóstico, né? A gente tem um braço de diagnóstico muito grande. A gente ainda se atrapalha um pouquinho na questão de tratamento. Infelizmente, são poucos profissionais ainda da nossa área que estão abraçando esta causa, que é extremamente importante. É um número de pacientes que só cresce e um número pequeno de profissionais na nossa região. Tudo, hoje em dia, é virose. Tá com virose. Pegou uma virose. Tá uma virose. Meu Deus, eu imagino a infinidade de monstros que trazem essas viroses. As mães detestam esse diagnóstico. Leva a criança ao pediatra com alguma febre, um quadro diarreico, um quadro febril, e o pediatra diz assim, ah, é só uma virose, não precisa medicar, não precisa de antibiótico. Mas, na verdade, esse grupo de viroses abrange doenças que não respondem a antibióticos. Essa que é a grande chave, na verdade. Por que a gente fala tanto de impedir a automedicação, que é para impedir a resistência das bactérias? Se o quadro é viral, ele não requer um antimicrobiano específico. Então, não preciso lançar mão de uma amoxicilina, de uma azitromicina. Não precisa dessas medicações. Nem deve. Pode prejudicar. Vai prejudicar. Vai tornar uma próxima infecção nessa criança mais difícil de ser tratada. Isso que a saúde da gente começa pela boca. É verdade. Eu tenho um amigo que apareceu aí com pneumonia. E, no fim, vendo toda a avaliação, a causa foi de uma infecção dentária. Isso. De anos que ele tem aquela infecção. Isso. Aquela infecção vai, aquela infecção vem. Ele repite uma pneumonia. É bem por aí mesmo, é? É bem por aí. Um dente maltratado, ele pode ser um foco de colonização de bactérias. Então, até aí, ele não produz um evento que a gente caracteriza como doença. Mas a pessoa já tem um grupo alto de bactérias que são potencialmente causadoras de alguma doença. A cardíaca, o pulmão? Isso. A cardíaca que eu ia chegar lá, que é a mais grave. Ela pode ser aspirada e acabar se transformando numa pneumonia. Mas ela pode entrar na corrente sanguínea e virar uma endocardite, por exemplo. Que é uma infecção das válvulas cardíacas. Extremamente grande. Aí, a gente vê uma festa, como um carnaval, o povo, beijo pra lá, beijo pra cá. Beija, calar, né? E aí? E aí, então? Se a pessoa não se previniu para os contatos um pouco mais íntimos, que ela procure imediatamente um CTA, uma unidade de saúde. Que até pela boca, através do beijo, você pode estar complicado em relação a algumas doenças. Isso. Algumas DSTs são transmissíveis pelo beijo. Não é o caso do HIV. O HIV necessita de um beijo extremo, com alta concentração de sangue, pra que houvesse uma contaminação. Então, a gente não leva para o HIV a transmissão por beijo. Mas a gente pode ter uma transmissão de hepatite B, por exemplo. Sim, pelo beijo. Se a pessoa estiver naquele amarelão que tu citaste, né? Quando a pessoa tem hepatite aguda, onde ela está francamente doente, ela é altamente transmissível. E algumas outras DSTs que podem cursar, assim, com lesões orais, né? Até secreções orais, que são contagiosas. Não é fácil, hein, doutor? Não é fácil? Olha, gente. Tem exames rápidos, então, hoje, né? Ambulatoriais, desenvolvidos nos postos de saúde aqui da nossa região, né? Isso. Tem tratamento para N tipos de situações de doença, mas o objetivo aqui é a gente lembrar da importância desse diagnóstico. Isso. Uma hepatite C, por exemplo, mata quieta, né? Isso. A hepatite C, nos países em desenvolvimento, é a principal causa de transplantes de fígado, por exemplo. Então, é uma doença com uma morbidade extremamente elevada. Se nós abordarmos um paciente com hepatite C no início do seu quadro infeccioso, a gente garante um tratamento bastante efetivo. Enquanto que, se a gente deixa essa doença se manifestar tardiamente, pode chegar o paciente já com uma cirrose ou com um câncer de fígado. Ô, doutor, varicela, cachumba, como é o nome dessas outras doenças que a gente tem quando é criança? Sarampo. Sarampo. São doenças por vírus, bactérias? Isso, são doenças também infecciosas. Virais. E elas, normalmente, quando dão uma vez, realmente não têm a repetição? Isso. Para algumas doenças infecciosas, como sarampo, rubéola, nós temos uma imunidade, que é um serviço de proteção que o nosso corpo monta, que é duradouro. Então, uma criança que adquiriu rubéola aos 7 anos de idade, ela está protegida para o resto da vida para essa rubéola. Isso não vale para todas as doenças infecciosas. Para tuberculose, por exemplo. A pessoa que tem tuberculose faz um tratamento adequado durante o período previsto, ela pode retomar a termotuberculose. Para essas doenças virais, não. Mas o mais importante para essas doenças virais que você citaste, é que elas são preveníveis por vacina. Nós temos vacina contra sarampo, nós temos vacina contra rubéola. Então, as pessoas que não têm a sua carteira de vacinação em dia, que procurem os postos de saúde para colocar em dia. Hoje, nós temos um surto de sarampo nos Estados Unidos. Por quê? Pelo déficit de vacinação. Conhecimento, a vacina já existe, o conhecimento já existe, mas só que... Que a pessoa não procura. Tem vacina que a gente tomou aos 9 anos, aos 16, é que a gente perde a carteirinha mesmo na maioria das vezes, daí a gente não visualiza. E não vai atrás. Até em relação a hepatite, tem vacina, não tem? Hepatite B, nós temos vacina. Hepatite A, tem vacina. A gente tem que procurar um médico para fazer uma avaliação de saúde. Nas doenças infecciosas é muito importante a prevenção. A maioria das doenças, elas são passíveis de prevenção. Então, procure um médico para entender como que está a sua saúde, avaliar quais são os parâmetros que podem ser melhorados para garantir de não ter uma doença mais grave daqui para frente. Na maioria das vezes, em consultório, o que mais se percebe? Ah, dengue, por exemplo, chega... Por exemplo, ah, eu tive aqui até uma reclamação no meu programa. Opa. Que as pessoas... como é que é? Em relação a dengue, esse surto que teve Itajaí, balneário também, essa preocupação toda em diversas regiões do Brasil, São Paulo também, um dedo zacuda, disse que estava muito difícil do profissional diagnosticar. Entendi. Na verdade, a gente tem que separar um pouquinho a situação de São Paulo, onde eles já vivem uma epidemia, ou seja, a doença já está instalada naqueles municípios. Em Itajaí, nós temos um surto de dengue. O que é um surto? É um número acima do esperado. Não era para termos casos de transmissão dentro do nosso estado, que são os casos denominados autóctones. Esse que é o grande problema que nós temos em Itajaí. Itajaí hoje é um foco em Santa Catarina de transmissão de dengue. Porque eu só tenho transmissão de dengue a partir de um indivíduo doente. Onde eu não tenho uma pessoa doente de dengue, eu não tenho transmissão. O Aedes aegypti, no momento em que ele vira um mosquito adulto, ele não é transmissor de dengue. A fêmea só passa a ser transmissora depois que ela pica uma pessoa doente. Então, este momento epidemiológico que a gente vive é de extrema gravidade, porque é exponencial. A partir do momento em que uma fêmea adquire esse vírus e ela se torna contaminante, ela vai picar diversas pessoas. Ela vai passar isso bastante para frente. Então, essas pessoas picadas, todas são novos alvos para outros mosquitos. E assim a gente vai exponencialmente. Daí que nós chegamos a mais de 100 casos já dentro da cidade de Itajaí. Outras cidades que a gente tem em caso, por exemplo, em Balneário Camboriú, o foco foi a cidade de Itajaí. Então, aqui realmente que a gente tem essa bronca. Em relação ao diagnóstico, qual é o problema que nós temos de diagnóstico? Não existe um exame que seja capaz de agudamente fazer o diagnóstico. Então, a gente tem uma impressão, através da clínica que o paciente apresenta, e da epidemiologia, que é essa presença principalmente na cidade de Itajaí, de que a pessoa possa ter a dengue. Como que eu faço esse diagnóstico? Depois do sexto dia de início da doença. Que normalmente é quando os sintomas já estão desaparecendo. A febre no dengue, ela costuma abaixar ali entre o quarto e o quinto dia. O exame é feito no sexto, e ele tem o resultado dois ou três dias depois. A pessoa já passou por tudo? Já passou pela parte mais importante de diagnóstico. Por isso que é importante passar pelo médico, na verdade, para fazer uma avaliação de gravidade. Nós sabemos que a dengue, ela tem um potencial de transformação para uma fase mais grave, que é a febre hemorrágica da dengue, ou o choque da dengue, que são casos extremamente graves e com risco de mortalidade. Então, a pessoa tem que ser avaliada pelo médico para avaliar em que situação que ela se encontra. Se ela estiver clinicamente bem, hidratada, sem nenhum fator que comprometa o desenvolvimento dessa doença, ela vai passar pela dengue muito bem. Mas ela precisa ser avaliada por um médico para avaliação de gravidade. Não é tão importante, nesse momento inicial da doença, fechar, firmar o diagnóstico. Haja visto que não tem tratamento específico. Não existe um antiviral, uma medicação que eu forneça para a pessoa, para que ela não desenvolva dengue. É a prevenção, é o vetor que deve ser eliminado. Está aí. Observar, ir ao médico, né? Não deixar a situação piorar, na verdade. Se ela vai passar por todos os sintomas, o organismo é que vai combater, mas em algumas situações precisa ter intervenção para inibir outros tipos de problemas mais graves. Então, é isso, Doutor? Isso, para essa evolução para uma forma mais grave da doença. Hoje, uma preocupação, tirando a questão do surto, né? Além da dengue, então, mas a grande preocupação, DST, AIDS e hepatites. Isso. E a tuberculose? E a tuberculose. Isso, nós temos uma prevalência extremamente alta de tuberculose na nossa região. Então, nós precisamos prestar atenção nos sinais e sintomas da tuberculose para o início imediato do tratamento. Bactéria ou é vírus? É bactéria. É transmissível? Altamente transmissível por via respiratória. Mas que eu aqui, você aí, os meus pinguinhos da minha saliva chegam em você e o que você está falando aí, chega aqui em mim. Essas gotículas respiratórias, elas conseguem ser altamente contagiosas para esse tipo de doença. Sintomas? Então, a tuberculose, a principal apresentação da tuberculose é a tuberculose pulmonar. Então, o principal sintoma é a tosse por mais de duas semanas. Febre, que não costuma ser muito alta. Perda de peso, também é um sinal bastante importante na tuberculose. Astenia, que é um cansaço, uma falta de vontade para fazer algumas atividades. A perda de apetite, também é importante. Então, esses são os sinais e sintomas mais importantes para a avaliação. A tosse frequente é aquela tosse meio chata que aparece de vez em quando. Qualquer paciente com tosse por mais de duas semanas deve ser avaliado para o médico. Nem que seja só aquela... Que dá no meio da tarde. Não importa. Porque conforme a localização da doença dentro do pulmão, essa tosse vai ter uma frequência maior ou menor. Perfeito. Isso aí eu vou ficar muito de olho. Ainda mais agora vendo o inverno, né, Ildo? A gente começa com aquelas tosse de cachorro que não para nunca mais. Vai que é um negócio desse, gente? Vai que é. Porque pode ser, né? Pode ser. Aí começa cansaço, vive no corpo. É algo assim que não sai nunca. Né? Começa uma tosinha e não sai, eu vou correr para o infectologista. Ótimo. Doutor, obrigado por essas informações, por ter... Pela gentileza de vir até aqui, através do convite da nossa produção, para trazer essas informações para a gente. A gente estava sem a orientação de um médico infectologista há um tempo no programa e eu gosto muito quando vocês vêm, tá? Que bom. Trazendo essas informações. Obrigada, doutor. Tá aí, gente, mais um curso para você tentar, com muita qualificação, medicina, campo de trabalho é bom. Muito bom. Muito bom. Então tá bom. Até uma próxima, doutora.